Presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite ao público, às pessoas que nos assistem aqui via internet. Dizer, senhor presidente, realmente lamentar a ausência de pessoas que nós entendíamos que são pessoas importantes nesse segmento. Mas, também, assim, não consigo entender a relação política que eles fazem de uma campanha. Essa campanha não é minha, essa campanha é nossa, essa campanha é da sociedade. Acho que todos temos que ter essa obrigação de estar orientando nossos filhos, os netos, as crianças, isso é uma campanha de prevenção. Mas, infelizmente, as pessoas que deveriam estar aqui por uma questão política, até parece que eu sou oposição ao governo, não conseguem entender da importância desse trabalho. Mas, aí, quero agradecer a presença de muitas pessoas que estiveram aqui, inclusive do presidente da casa que estava aduentado, mas que fez a questão de estar presente. Agradecer a presença do público, que quase 200 pessoas estiveram aqui e também assinaram. E hoje, pela manhã, e aí, senhor presidente, a gente, o senhor Willian, que é uma pessoa que gosta muito de política, ele fala assim, Julinho, eu tenho um amigo que ele media a popularidade dele. Ele fazia assim. Gostei da ideia. Eu comecei a fazer aquilo que ele disse, que o amigo fazia. E eu estou bem. Vou para a padaria tomar um café, quando olho lá, daí, 10 minutos, tem um monte de gente queira falar comigo. Agradecer, parabenizar, coloca nas redes sociais. Poxa, que bom, encontrei o meu vereador lá na padaria. Então, eu acho que nós estamos bem. E ontem, 18 horas e 20 minutos, eu estava conversando nessa mesma padaria e falei, puxa vida, nós poderíamos fazer um abraço à Câmara. aí, dois companheiros, poxa, Julinho, eu vou, eu vou levar meu filho. Poxa, eu preciso de 120 pessoas. Ó, então, você já tem cinco. Liguei para a Ana Lúcia, Ana Lúcia, ó, tem uns cinco, falta 115, mas nós vamos conseguir. E fomos fazendo, e graças a Deus, hoje fizemos aqui um abraço à Câmara, né, com mais de 200 pessoas, uma coisa assim, inacreditável. É sinal de que nós ainda temos prestígio para salvar a sociedade, para discutir aquilo que a gente acha que é de mais importante. Sem fazer politicais, eu nunca fiz politicais. Sempre fiz política, até porque o meu tempo está passando. Eu entendo, né, que a gente vai dando espaço para outras pessoas. A juventude está aí, que tem que ocupar esse espaço, e que bom, não é, que outras pessoas possam pensar. Mas, infelizmente, essas pessoas não conseguem pensar assim. Mas aí, seu presidente, eu tenho até uma justificativa. Como que pode uma pessoa que foi chefe do gabinete do PMDB, estar aqui em um programa Macaé contra a pedofilia, que não tem nenhum compromisso com o governo Aluísio? Já não tinha no passado. Está lá uma coordenação, né, da S2. Outra que mora em Campos, que também tem um cargo desse também, que qualquer um gostaria de ter. outra que mora em Rio das Obras. E por aí afora. Que comprometimento essas pessoas têm com o governo? Nenhum. Já não teve lá na hora de votar no governo? Agora mesmo é que não tem. São aquelas pessoas que dizem assim, quanto pior, melhor. E podem ter a certeza, o governo não vai poder contar com essas pessoas lá na frente. Não vai poder. O governo passado não pôde contar, e é isso, o que me entristece, senhor presidente, que a subsecretária de assistência foi uma pessoa que mais proibiu falar de política do doutor Aluísio na secretaria. E ela hoje é subsecretária. E que proíbe as pessoas que votaram no doutor Aluísio de entrar na secretaria. E eu nunca, eu nunca liguei para a secretária para pedir uma vaga. Seja lá para quem fosse. Eu, quando eu saí da secretaria que o Nilmar assumiu, eu nunca mais voltei na secretaria. Porque o entender é que ali não era mais o meu espaço. E aí, senhor presidente, várias denúncias foram feitas e que o Ministério Público foi lá, entrou na secretaria para ver se encontrava alguma coisa minha e graças a Deus não encontrou. Porque eu não ia encontrar porque a gente precisa fazer política com responsabilidade. Mas aí, senhor presidente, eu sou devoto de São Jorge Guerreiro. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Tenho muita fé naquilo que eu acredito. E aí, eu disser aqui nessa casa, porque o presidente sabe que nós, vereadores, na campanha de reeleição tivemos uma campanha desfavorável ao nosso grupo. Uma campanha que disseram assim, troque uma Câmara velha por uma Câmara nova. E aí, eu disse, quem viver, verá. E aí, graças ao nosso trabalho, nós conseguimos se reeleger. E essas pessoas que fazem parte do PT, um grupo do PT que foi responsável por essa campanha, que todos sabem que naquele momento foi dito aqui, hoje fazem parte do governo e não têm pontuado positivamente para o governo. Pode escrever o que eu estou falando. Está registrado. Lá na frente, os senhores verão. Por quê? Queriam nos afastar como se eles fossem as pessoas mais limpas, mais sérias, mais honestas dessa cidade. E aí, hoje estão dentro do governo, pontuando negativamente para o governo. Bobaz e acima de bobaz estão fazendo. Graças a Deus. Nós estamos aí, nós estamos vendo. Dizer também, senhor presidente, tem lá presidente do CEP convocando uma greve geral para os professores do município. Olha que o prefeito é um prefeito de diálogos. Nós vimos o quanto o prefeito quer conversar, o quanto o prefeito está interessado em resolver os principais problemas, principalmente nessa categoria. E essa pessoa é do PT e tem um cargo comissionado no governo. Está tentando desestabilizar o governo, que não vai conseguir, não. Porque essa categoria é uma categoria que realmente merece ser ouvida e assistida, mas o governo quer conversar e vai conversar. E bota no jornal dizendo que já encaminhou proposta para um novo líder do governo. Quem será o novo líder do governo? está olhando no jornal debate de domingo quando ela faz uma grande convocação. Por que ela não faz essa convocação para o governo do Estado? A coordenadoria de educação saiu daqui e com o manifesto que essa pessoa faz para tentar trazê-lo de volta. Mas não. Está querendo desagregar, desestabilizar um governo que está iniciando, que vai dar certo, que está dando certo. Então, não tem qualificação nenhuma. e aí eu penso que com a palavra ao ospetista de Macaé. Está certo? Porque isso é para estabilizar. Nós entendemos que democracia tem que existir. Agora, não consigo entender. Dizer também, senhor presidente, as obras no aeroporto já estão iniciadas. Aí deu o plano Alves Barbosa, que é uma reivindicação que eu fazia há anos já é uma realidade. Vamos pedir agora redutor de velocidade, porque ali está uma via que desenvolve uma alta velocidade. Vamos entrar com o requerimento amanhã pedindo a secretaria responsável para que possa então colocar algo que as pessoas possam diminuir aquela velocidade. Da mesma forma, a Avenida Amaral Peixoto, Barra de Macaé. Eu fui aqui contra a retirada dos quebra-molas. De sexta para sábado teve uma vítima fatal ao atravessar Amaral Peixoto e foi um acidente lá que o cidadão veio a falecer. Então, já trabalhando com a prevenção que é o que a gente tem que fazer, vou solicitar também que coloque retorno de velocidade na Amaral Peixoto. E aí, dizer, senhor presidente, quanto à questão do requerimento que eu fiz a essa casa, solicitei para que essa casa faça de caráter emergencial, nós temos aqui Ana Cristina, psicóloga, trabalhou três anos no PET, dois anos nova vida e dois anos no CRAS, ou seja, sete anos. E ela foi lá, atendeu o edital e na hora disseram para ela que ela foi desqualificada. E ela perguntou, qual o motivo que vocês me desqualificaram? Entra no protocolo e peça essa informação. Olha só. Aí ela perguntou, será que é porque eu votei no vereador Julinho? Aí a pessoa não soube, a Marilene não soube responder. Então, é lamentar essa atitude, até porque a gente precisa avançar, a gente precisa trabalhar, precisa ter compaixão e essas pessoas não têm, senhor presidente. Ele não sabe o que é compaixão, não sabe o que é isso. E se não houver compaixão, certamente o serviço não será bem feito. E por mais que eles façam, jamais farão um serviço melhor do que nós fizemos, porque nós tínhamos comprometimento, nós tínhamos uma responsabilidade com o nosso nome, porque a gente precisa olhar o outro, olhar com carinho, não como o resto. Então, é por isso que eles fazem um boicote àquilo que a gente está desenvolvendo. Mas eu quero dizer, em momento nenhum, eu preiteei cargos, até porque o prefeito não teve esse compromisso comigo, o prefeito não tratou isso comigo. O que o prefeito tratou com o nosso partido foi simplesmente a coligação dali para lá, mas nada. Eu nunca cheguei para o prefeito e pedi que eu queria indicar alguém nessa secretaria. Até que, se eu quiser, eu vou lá e peço, ele vai dizer sim ou não. Eu tenho liberdade para isso, mas nunca fiz em respeito até a administração. Então, que fique bem claro, não quero, no governo passado, eu já não queria que se eu quisesse eu permanecia, eu tive o know-how para isso, tive a responsabilidade para isso, mas não quis. Porque quando eu morrer eu não vou levar nada disso para ele. O que a gente leva é o trabalho que a gente deixou dentro da administração. Então, que fique bem claro, porque senão eu posso ser acusado de uma coisa que eu não fiz. Isso eu jamais farei. Pode ter a certeza disso. se precisar e se quiser, eu vou lá e falo diretamente com o prefeito. Estou aqui para ajudar o governo. Eu acho que o governo tem caminhado muito bem. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras. A gente pode ver aí alguns segmentos fazendo algumas críticas porque certamente não estão sendo beneficiados e aí cada um faz a política da forma que acha que tem que ser feita. Então, para finalizar, parabenizar o vereador Manuel Francisco. Dizer, senhor presidente, que as audiências públicas nessa casa. A gente sabe que tem algumas dificuldades, mas é importante também até que o presidente não seja criticado de uma coisa que de repente ele não tem essa responsabilidade porque na nossa audiência, por exemplo, faltou a tinta para fazer lá imprimir os cartões, quer dizer, os convites. Então, espero que o setor responsável possa agilizar esse processo porque fica feio. Porque a audiência pública não é do vereador, a audiência pública é da Câmara. Quando nós fazemos o convite, está lá o presidente, doutor Eduardo, convida para que vocês possam participar de uma audiência. é o nome do presidente que está em jogo. Então, que faça essa reflexão, que faça um empenho para que a gente consiga fazer uma coisa boa. Sabemos que nós temos audiências uma em cima da outra, isso é sinal que nós estamos trabalhando. Então, a gente precisa desvincular a audiência do vereador e sim da casa. Muito obrigado e boa noite, presidente. Por ordem de inscrição...